Então, gente, boa tarde. O Nele já me apresentou, estou substituindo uma cotó, aconteceu um imprevisto, de última hora. Estou aqui para falar desse assunto que agora está em voga, a atuação do biólogo nessa atividade de produção de sementes e mudas nativas. Então, o biólogo pode ou não pode atuar nessa atividade de produção de mudas. Até agora, 2018, a gente ainda não tinha a legalidade, a gente não podia atuar como um responsável técnico por essa atividade. Então, desde a década de 90, o CFBio, ele vem ativamente tentando mudar esse cenário e mostrando que, sim, os biólogos, eles têm todas as condições para atuar nessa área. Bom, primeiro, de acordo com a resolução 227, de agosto de 2010, o CFBio, ele delimita quais são as áreas de atuação do biólogo. Então, a gente tem três áreas grandes, que é a área de meio ambiente e biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção. E dentro dessas áreas, a gente tem diversas sub-áreas. Só na área de meio ambiente e biodiversidade, a gente tem uma série de ações. Se eu não me engano, são 46 temas que a gente pode atuar. Dentre eles, eu listei alguns aqui, gestão de jardins botânicos, inventário humano de conservação da flora, inventário humano de produção de flora nativa, mudanças climáticas, paisagismo, restauração. Por que não produção de sementes e mudas nativas? Então, pensando nisso e considerando também todo o histórico da graduação, porque a gente tem todas as disciplinas de taxonomia vegetal, botânica aplicada, botânica econômica, autonomia, fisiologia vegetal. Então, esses conhecimentos todos capacitam, sim, um biólogo a atuar nesse quesito. É claro que com a experiência, logo depois da formação, cursos e especializações, a gente vai se aprimorando cada vez mais. Mas a gente tem esse conhecimento desde o início para a gente atuar. Então, especificamente na questão de atividades de produção e mudas nativas, a gente pode atuar na questão de análise e tecnologia de sementes, que é todo o processo de entender a qualidade das sementes, que vai desde qualidade morfológica, fisiológica, genética de sementes, e tudo isso é moldado pela metodologia do RAS, que é as regras de análise de sementes, acompanhado pela legislação. Então, todo conhecimento sobre germinação, dormência, o que quebra dormência, quais são os fatores que levam a semente a ter uma baixa ou uma alta viabilidade. Tudo isso, a gente tem condições de trabalhar. As técnicas de conservação de sementes, principalmente focada no banco de sementes, que é uma forma que você falou sobre como a gente vai conservar sementes. Então, eu defendo muito o banco de sementes, que é uma ferramenta ainda pouco usada aqui no Brasil. Existem poucos bancos de sementes, principalmente conativas, e que tem uma função primordial na conservação, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E todas essas técnicas de conservação, desde a época da coleta de sementes, o processo de triagem, separação de sementes, secagem, que é uma etapa importante para o armazenamento da semente a longo prazo. Entender o que é semente recalcitrante e ortodoxa, tudo isso a gente tem esse conhecimento. Em relação à produção e manejo de mudas também, como produzir, que substrato utilizar, se a gente coloca sementes no sombrite mais fechado, com um sombreamento de 80%, 50%, essas condições todas de irrigação, de textura, substrato mais arenoso, substrato mais argiloso, tudo isso interfere na produção. A questão do manejo, pragas, fitossanidade, se a gente não tem todo esse conhecimento, a gente trabalha junto também com profissionais, outros profissionais, como engenheiros, agrônomos, engenheiros florestais, né? Sempre um trabalho em grupo, em conjunto. A análise de crescimento também de plantas e mudas jovens é uma questão focada, que é uma das atividades relacionadas à produção, à atuação do biólogo nessa atividade. Numa palestra que teve no CRBio4, a Juliana, que trabalha no Jardim Botânico e ela é bióloga, na Fundação Zobotânica, ela, também relacionada a esse tema da atuação do biólogo na atividade de produção em mudas, registrou que no CRBio existem trabalhos com mudas, 725 ARTs já comprovadas de atuação de biólogos nessa área e 375 ARTs com sementes, mostrando a atividade do biólogo, não como responsável técnico, mas já participando dessas ações, né? A atividade de responsável técnico, ela competia até então, né? Desde quando foi instituído o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, há engenheiros agrônomos e engenheiros florestais, que tinham que ter um registro no CREA, né? Que é o conselho específico e competia a eles a responsabilidade pela produção, beneficiamento, reembalagem, análise de sementes em todas as suas fases. Então, isso mostra que o biólogo também pode atuar nessa frente, né? E, atrás disso, desde a década de 90, o CRBio vem atuando intensivamente para tentar mudar esse cenário, né? Em 2012, foi lançado um projeto de lei para tentar inserir o biólogo como responsável técnico na atividade de produção de sementes e mudas, né? Em 2017, a gente teve já uma abertura maior em relação ao mapa com a instrução normativa 17 de 2017, no artigo 50, e com base no artigo 47 da lei que foi instituída o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, já abre o mercado, não especificando como engenheiro florestal e agrônomo, mas abre o mercado mostrando que o responsável técnico é um profissional qualificado, devidamente registrado no conselho específico, né? Então, a partir daí, a gente tem uma abertura para atuar no mercado de sementes e mudas e em toda essa área relacionada às atividades de produção. Bom, agora, a resolução mais recente, que é 480 de agosto de 2018, né? Também pautada pelo projeto de lei, já define o biólogo como um profissional legal, tecnicamente habilitado para realizar ações de manejo e conservação da vegetação, projeto técnico de recuperação da flora, plano de recuperação de área degradada, né? Então, ampliando o mercado de atuação. em todas as atividades relacionadas, desde a coleta a todo o processo de coleta, a seleção de matrizes, viabilidade, domínio de germinação, armazenamento, execução, acompanhamento, plantio e manejo das áreas. E define no artigo 5 como um profissional responsável, né? Podendo ser responsável de empresa ou de um projeto específico, já habilitado no conselho para atuar na área. Então, isso possibilita a gente a ampliar o mercado, né? Que antes era um pouco mais restrito e agora a gente tem como alcançar grandes áreas. Agora, vale ressaltar que toda atividade de produção de sementes imudas, ela é regulamentada e fiscalizada pelo mapa, né? E tem que obedecer a todas essas legislações, né? Então, a gente tem que estar atento a todos os conceitos, todas as regras, todas as análises, né? E está tudo definido pelas legislações. Então, que vai desde a legislação que instituiu o Sistema Nacional de Sementes Imudas, como decreto de 2004, que aprova a lei de 2003, a instrução normativa de 2005, que estabelece normas gerais para a produção de sementes e de imudas, e a instrução normativa de 2017, que regulamenta a produção, comercialização, utilização de sementes e imudas de espécies florestais, nativas e exóticas. E também ele exige essa questão de que o responsável técnico, ele deve ser credenciado no Renazem, né? O produtor de sementes ou produtor de imudas, também inscrito no Renazem, com a respectiva lista de espécies a ser coletada, produzida ou trabalhada. E uma questão importante, e que muitos viveiros atualmente não fazem, é declarar na superintendência do mapa a produção, o que significa que é declarar a origem daquele material. Quando a gente entra no site da Embrapa, uma questão difícil é você entender como é que está esse universo de produção de imudas. Se você entra no Renazem, ele não te possibilita filtrar quantos viveiros tem, como é que funciona essa questão. A Embrapa, ela tem feito esse mapeamento nacional e registrado esses viveiros, mapeando e, inclusive, com a lista de espécies que são produzidas por cada um. Então, a gente verifica que existem muitos viveiros hoje em dia atuando, mas muitos deles não têm o registro na superintendência do mapa. Bom, então, com isso, a gente abre uma possibilidade de mercado para atuação do biólogo nessa área. Então, a gente tem o mercado acadêmico, o mercado de licenciamento, a questão de jardins botânicos e instituições congêneros, que também é um mercado importante para trabalhar, e a restauração. Vou começar falando da restauração, porque ela é um viés importante para a gente agora. Desde há um tempo atrás, cinco, seis anos, a gente vem focado nessa questão de restauração com espécies nativas. Então, esse mercado tem sido aberto, ele está abrindo para nós, para a nossa atuação. E, atualmente, a gente está pautado pela legislação, nesse sentido de facilitar esse mercado. Então, a gente tem o Código Florestal, que traz três ferramentas principais relacionadas a essa restauração, que é o cadastro ambiental rural, o plano de regularização ambiental e o projeto de recomposição. Apesar de estar atrasado, em virtude do tempo que ele foi implementado, mas, a partir daqui para frente, é um mercado aberto, com várias possibilidades de atuação. De acordo com a Lei Florestal, se eu não me engano, são 21 milhões de hectares que o Brasil tem que restaurar, sendo cinco de APP e 16 mil de reserva legal. A Política Nacional de Recuperação provegue, com o decreto de 2017, também, que fortalece essa ação da restauração. E os tratados internacionais, como o Lele havia dito, tem o desafio de Bon Chalice, tem o de Nova York, que são 150 milhões de hectares restaurados até 2020, e 350 milhões até 2030, sendo que o Brasil está comprometido a restaurar 12 milhões de hectares até 2030. Então, o mercado está aí. E a partir daí, e agora? Como é que a gente faz? A gente tem, como ele disse, inclusive ele mencionou, a demanda e como é que a gente vai atuar nisso? Estamos preparados? Não estamos preparados, temos conhecimento, como é que funciona? Pensando nisso, inclusive, o Estado de São Paulo, que já é um Estado bem fortalecido nessa questão de restauração, desde 2011, já vem pensando nesses projetos de restauração. E eles têm trabalhado muito em grupo, instituições como Jardins, Instituto de Botânica, com a Secretaria de Meio Ambiente, e têm entendido como é que funciona esse mercado e fizeram um estudo de levantamento dos viveiros. Como é que estariam os viveiros no Estado de São Paulo? Eles teriam ou não teriam condições de atender esse mercado? E foi visto, na época, que não teriam. Então, eles fizeram um trabalho muito intenso de preparação de produtores rurais para agregar esse mercado, a fim de fortalecer os viveiros. Hoje em dia, com a legislação atuante no Estado e o trabalho em conjunto, o Estado de São Paulo tem média em produção de 80 espécies a 90 espécies por viveiro. É um número muito alto e que foi pautado pela legislação. Em Minas Gerais, se você entrar no site da Embrapa, que é onde a gente consegue visualizar e entender como é que funciona, a gente vai ver que a maioria dos viveiros tem em torno de 20 a 30 espécies. E todas são muito similares e parecidas. Então, existe um mercado amplo para a gente atuar nessa área. A questão do mercado acadêmico, ele também pautou muito nessa questão, e a gente também entende, difundir o conhecimento acadêmico para a sociedade. O que é produzido aqui fica muito aqui, a gente não tem essa ligação. Eu trabalhei muito, oito anos fora da academia, então é muito difícil a gente ter acesso ao conhecimento acadêmico que é produzido aqui. Então, essa questão de a gente ampliar o conhecimento e melhorar a forma de divulgar isso lá fora, isso é importante até para os novos projetos. A pesquisa aplicada também, ir para campo, não tentar ficar tanto no laboratório fazendo pesquisa, a gente explorar mais o universo que a gente tem, é um mercado grande e a gente precisa das pesquisas, são essenciais, estudos com pesquisa são essenciais. Apesar de parecer que existem muitos estudos com germinação, dormência e crescimento, isso está restrito a um universo pequeno de espécies, em relação a um universo grande de espécies que a gente tem para explorar por aí. A questão de conservação das sementes, do banco de sementes, um potencial grande para a restauração e para o mercado. Associar também o conhecimento de dormência e germinação com questões de mudança climática, estresse hídrico, aumento de temperatura, isso é uma lacuna ainda. No Congresso da Sobre, que teve o ano passado, teve um grupo de sementes que trabalhou muito forte nessa questão, falando e explicando que falta muito estudos nesse tema. Em relação ao licenciamento, a gente tem os programas de resgate de flora, que são uma forma de compensação, onde o profissional tem acesso a toda a parte de coleta de sementes, identificar as mudas no campo, o transporte das mudas para o viveiro, o armazenamento de sementes, saber como é que ele vai armazenar aquela semente naquela condição por um período X. ele tem que atuar na questão da produção e cultivo das mudas que trouxe do campo, até que elas sejam levadas para o campo e até implantar um viveiro. Num projeto que a gente fez, em Macabeira, a gente teve que instituir, implantar um viveiro ou tentar improvisar um viveiro para acomodar essas plantas. Então, é uma questão que a gente tem que estar aberto a esse tipo de conhecimento, entender como é que funciona isso. E, para fechar e finalizar, um outro mercado atuante são os jardins botânicos, instituições congêneres. São instituições que têm não só o viés da produção de mudas, da coleção de plantas, da educação. É uma instituição que você pode trabalhar tudo isso em conjunto, inclusive. Então, eles produzem mudas tanto para restauração, arborização ou paisagismo. Eles trabalham também com pesquisas em conservação, semente germinação. Mas falta uma ligação muito forte ainda com a academia. E eles têm muitas estruturas, viveiros como estufas, sombritos, justificação, que possibilita a gente a entender esse universo todo de produção de mudas. Então, assim, o mercado, ele está ampliando, então a gente precisa entender como atuar daqui para frente. Então, assim, o que eu queria passar, de uma forma rápida, porque o assunto é muito extenso, muita coisa para falar, mas é isso. É importante a gente entender onde a gente está e para onde a gente quer ir, a partir de agora, com esse mercado amplo que está sendo aberto, e trabalhar também juntos, não só os biólogos em si, eu falei muito aqui da atuação do biólogo, porque é a pauta, mas estreitar, sim, relacionamentos com engenheiros, com geógrafos, porque é esse grupo interdisciplinar que a gente consegue desenvolver e desenvolver melhor os trabalhos. É isso.